fala galera beleza leno aqui com mais um vídeo do canal dessa vez trazendo pra vocês aqui uma partida diferente aqui um x4 só com youtubers de um lado eu vou ficar aqui esgoto e inscritos do outro lado lá eu tô aqui com o feyler manda o salvei feyler o short break e aí e o max bank e aí galera a galera que tá em peso hein o cara tá aqui meio vamos 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 detonar os inscritos aqui foi mal o pedro pedro voltou eu acho ele voltou pra base ele caiu não caiu não ele tá aqui peraí peraí essa partida aqui vai ser muito da hora galera vamos ver aqui se os youtubers aqui manja ou não manja aqui de de um pd zinho aí eu vou ficar eu vou ficar meio então vou cair pro meio também ficam vai cair um falar né meu filho já mandou salve aí por a ban a ban e por coxumar por pedro e por igor julho aí tamo junto aí eu vou deixar o link dos canais aí dos parceiros aí tudo na descrição eu vou te ajudar aqui que meio tem ninguém não eu vou deixar aqui tudo na descrição na descrição aí não esquece de se inscrever e entrou o cara entrou aí pô boa esgoto 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 boa aí o marx marx carregando o time aí hein o que sabe como é que é né primeiro primeira sala né a porra sem desculpas essa primeira sala tá com umas 10 sala que disse que a primeira sala já jogou os 300 minutos do evento né completou 300 kg ali já e e não faz e não sai dessa primeira sala peguei aí eu do corredor peguei um no piso sei lá eu vou roxar na na base aqui já vou pegar nas costas bora bora colo aqui e aí tem outro aqui ó marx eu vou te falar vc vai levar um tiro toma esgoto eu vi ele aqui mano tava aqui abaixadinha caraca os youtubers tão fodas vem cá 3 a 0 é nois né mano eu vou roxar esgoto viu galera se prepara aí tá bagunçado o negócio vai 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 vamos roxar olha no tab olha no tab vamos detonar esses caras aí vamos ver no tab ta difícil aí o esgoto ta difícil aí o esgoto ta difícil o esgoto ta difícil o esgoto aí mano vai descer aí o caminho de rato aí ó menina onde é que já dá esse caminho de rato a favelinha ali o corredor corredor ah pô eu vou sair do meio aqui em pega o caminho de rato ali menina ó se eu liguei como é que é aqui o sistema já tomei já tomei a meio macho se ele não apareceu a bunny já desistiu iiii caiu caiu ou saiu né não ele relogou mesmo tem ninguém aqui cara ninguém 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 ó eu ganhei esse rádio aqui eu quero que vocês ta contigo peguei um aqui acho que é o pedro que ta vivo ta ai ta não ta não ta não bom eu acho que ta na base ta de alto mas não ta de alto mas não aiii aaa nem vi cara ta na frente do esgoto lá é ta ai ta ai contigo marcos ai ó entrando na esquerda din ai ó ah moleque ta de hacker que eu vi tu viu tava de uau tava de uau eu vi quando tem caô é muito gg ah lá ó pediu mais vídeos de reações mais reações vamos fazer reações do 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 mirão pra galera que gosta de chorar é salve ai pro Nicola Nicola eita tudo na base tudo na base em cima do esgoto em cima do esgoto em cima do esgoto? é ta aqui peguei um peguei um tambem no esgoto olha o tab boa caraca vai virar um 7 a 0 nossa em que isso alemanha versus brasil do treme do treme do treme do treme do treme salve salve pro fab e pro luiz os filhos ai do abani abani sei não sei como é que se pronuncia o pedro ta ai meio pedro olha o tab pega 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 não pega pega não pega pega não pega rapaz o filha ta deixando nada cara tem nem graça eu ia matar eu ia matar esse indigoro ai olha o to reagindo ta sem graça em relogões versus youtubers ai todo relogado lá só o coach mark não relogou caraca o marx vai achar nem um kill pra mim olha o marx mitando ai to contigo tô contigo vem 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 cola cola ih o cara de camper cara ta ai oh tomei cara o moleque aaaah não acredita a gente fala o kit looooo eu disse que eu sei a gente alemanha sete a um argentina puta que pare Eu lembro que no round eu falei, quando tiver 6x0 a gente tem que nos ganhar um. Ixi, eu errei. Foi tudo calculado, galera. Eu falei, vai ser a Alemanha, 7x1. Eita. Fui eu, fui eu. Tu me bangou naquela hora, né? Olha o Feiler, já tá na base. O Feiler é guloso demais, né? Quer pegar o skill tudinho, deixa nada pra nós. É, ele sai ruxando, pegando tudo. Vai lá, vai lá, gente. Nossa, que o Abanj acabou de aplicar um HS pra mim. Tá esgoto. Esgoto, esgoto, esgoto. Ixi, eu tô só a merda aqui, ó. Nossa, levei uma bala. Nem deu pra me ver. Olha o Tab. Ai, caralho, ai, caralho. Tô um de HP. Puta que peguei. Mentira. Ó, o cara tá esgoto, viu? Certeza, mano? Ele tava, pô. Alguém plantou. Ixi. É, esgoto, esgotinho. Esgoto da B. Tô um de HP que eu sei. Deu ruim, viu? Tô só... Ó, o Kukus com o ovo, pô. Ai, caramba. Foi só um técnico. Eu falei que era a Alemanha. 7x1. Já manda um salve aí, geral, aí. Ai, esqueci. Despede. Olha o Feilo, pô. Olha o Feilo. 12 barra 2. Que é isso, cara? É, é um bom time. Olha aí. Nossa. É isso aí, galera. Mais um vídeo do canal aí. X4 aí. Tudo de YouTube. Manda um salve em geral. Vai, vai. É salve. Eita, apareceu até uma irmã aí, hein? Passa lá na descrição e vê o canal desses caras aí tudinho. É nóis. Tamo junto. Valeu, galera. Não esquece do like. Fui. Falou.